Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heiton, trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom galera, dessa vez vamos falar da hospedagem da Blaze Host, uma hospedagem que tem os preços acessíveis e que hospeda seus servidores de Minecraft Java, Bedrock, Sites e Helms, além do suporte 24 horas. Eles tem também um ótimo ping e uma comunidade de Minecraft com programadores e desenvolvedores de plugins. É uma ótima comunidade que todos os dias vem aumentando essa hospedagem. Tem também uma ótima máquina localizada nos Estados Unidos, no estado de Virgínia. Essa hospedagem tem várias proteções para o seu cliente, como o anti-DDOS, entre outros. E aproveite, pois a Blaze está com um desconto incrível para os seus clientes, uma promoção imperdível. A Blaze também aceita vários métodos de pagamentos, como Pix, Boleto ou Mercado Pago, entre outros. E na minha opinião, essa é a melhor hospedagem para fazer seu servidor de Minecraft. Então corre, já faz seu plano na Blaze Host, a melhor host para hospedar seu servidor de Minecraft. Lembrando que o site vai estar aqui na descrição e o Discord deles também, beleza? Ou o servidor do Discord. E é isso, fique com Deus e... É isso, falou! Não, 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 não.